Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele batom que ficou, que lá no céu vai sumir Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele batom que ficou, que lá no céu vai sumir Aí foi uma dor igual a esta, que não me destes o teu coração O céu estava sem festa, pois era noite de São João A minha pavos do ar, chão que vai almoçar E no terreiro eu vou andar Eu esse ano vou-me embora pro Santa Prada Saber no setão do barriado, vai-me Vê os velhados a virar de grama A moçada no terreiro eu vou andar pro céu Eu esse ano vou-me embora pro Santa Prada Saber no setão do barriado, vai-me Vê os velhados a virar de grama A moçada no terreiro eu vou andar pro céu A menina da brigada de anel Amor e café Sentei na mesa E as morinhas pra sempre com alegria Quando for o outro dia Tem puxada, eu senti Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meus balões e foguinhos queimar Quero soltar meus balões e foguinhos queimar Seu juguário venha a ser o meu parceiro Não esqueça da São João, da tarima, do bem Pra nas meninas que nós temos muito prazer E dança com suas filhas até o meu amarelo Porém, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Porém, eu quero chá Porém, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá, morena, bebe Eu quero chá Já, 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 morena Eu quero chá Já, 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 morena Eu quero chá Tanto na moreninha não deixe-me esfriar Pra ter casa eu quero fome Com a passagem da mãe Os fantasmas não querem dançar Desabarrar, quebrar Vai pra sala da cozinha Já, 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 morena Bebe, eu quero chá Já, 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 morena Já, 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 já Quando eu sonhei que estava índice Lançando pagodes, voando em nossa vida Quando eu sonhei que estava índice Lançando pagodes, voando em nossa vida Parecia até o verbo naquele pai do papai Parecia até o verbo que ele caiu no pai Parecia até o verbo naquele pai do papai Parecia até o verbo que ele caiu no pai Vem na nossa vida Você muda-se agora Na dança do nosso saco não fica com o saco fora Vem na nossa vida Você muda-se agora Na dança do nosso saco não fica com o saco fora Eu quero me trepar perto Eu quero me trepar pra tirar tudo Realmente eu quero tirar tudo Parecia até o verbo naquele pai do papai Eu quero me trepar perto Minha vida é andar no mesmo país Pra ver se um dia eu descanso feliz Levo a mão das recordações Nas terras onde eu passei Prata no meu setor E os amigos estão a vencer Chuva e solta O erro está acabando Longe de casa eu sinto o tempo Mas vou mais nascer E a alegria do meu coração Ué 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 Minha velhada Nesse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Com a dança do nosso coração Nas terras onde eu passei A dança do meu setor E os amigos estão a vencer E os amigos estão a vencer Com a terra e vento e verão Com o nosso sorriso Com a alegria Mas eu mesmo não E a alegria do meu coração Ué 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 CUEst led Ué 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 Mandacar o futebol, o lor a nascer É o sinal que a chuva chegou no sertão Foga a menina que enjoa na boneca É sinal que o amor já chegou no coração Nem a corpisa não quer mais, a pato, barato O vestido bem sentado, não vai deixar de mancar É lá, só querendo, só penso namorar É lá, só querendo, só penso namorar E amanhã cedo já está pintada Corrindo, espiando, sem a tua rodada Vai levando tudo, a filha do entanto Não come no churro, não come no churro É lá, só querendo, só penso namorar E amanhã cedo já está pintado O que é isso?